E fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, a gente vai fazer aqui um reviewzinho básico do controle do Xbox Series S e hoje nós estamos aqui de novo com o JV Gameplays Fala rapaziada, e a gente hoje vai bater, fazer um bate-papo também né Um bate-papo aqui, a gente fez roteio, fez nada, a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre as nossas experiências com os controles, beleza? Primeira coisa, o que você sentiu quando você pegou um controle do Xbox Series S e X no caso? Então galera, primeira coisa, você já sente que a textura atrás aqui, a primeira coisa, acho que nítida aqui que você pega é a textura E que o controle tá um pouquinho menor que esse aqui, e ele tá mais macio também, cara galera Esse aqui, esse aqui você já percebe logo de cara, e lógico também o Novid Pad né, o Novid Pad aqui sim Que ele tá, com o formato de corosinha não, ele tá diferenciado aqui do jeito que tá Tá parecendo o controle Pro do Xbox One Isso, o controle Elite no caso E a adição desse botão aqui, que é o botão de capturar, tá galera? Não sei se vocês vão estar enxergando bem aí, espero que sim E no mais é isso, tá rapaziada? Não teve tanta diferença assim não Mas foi uma diferença assim que agregou bastante Tem uns gripzinhos bem maneiros aqui nos gatilhos e tudo mais, tá? E aí John John, você com o controle antigo Pois é mano, eu vou falar pra você A textura, a princípio eu pensei que fosse a mesma do Xbox One S Mas não é, a minha tá até um pouco desgastada já Mas ela é um pouquinho diferente, essa daqui tem mais textura do que essa daqui Tá? Se vocês não sabem E eu senti a mesma coisa, quando eu peguei esse controle aqui Eu falei assim mano, não é menor não, mas na hora que eu... Não, pera, é menor sim Eu senti mano, porque de tanto jogar esse aqui Eu acabei sentindo que é um pouco... É coisa assim que se você olhar assim ó Se você pega os dois controles aqui, você não vê Não parece que esse daqui é menor, sabe? Mas você pegando o controle você sente, sabe? E eu achei muito bonito Uma coisa que eu sempre queria saber Era como era a sensação de tocar os de pads Como você também estava falando ali E é uma sensação boa, cara, pra falar a verdade É uma boa edição pra jogar jogos de luta Inclusive fiquei sabendo aí que... Fora disso aqui Que provavelmente vai vir um Street Fighter 6 aí pro Xbox, tá? Que tava com o computador exclusivo no Playstation Então isso aqui pode ser uma edição muito boa aí Pra você jogar um Street Fighter, tá? E... A gente tem aqui um controle de Playstation 4 também Que a gente vai usar aqui A gente colocou aqui só pra gente dar uma... Equiparada, né? De questão de tamanho E de ergonomia, né? De pegada aqui, sabe? Aqui você pode ver que... É... O controle aqui É maior de largura, né? De largura Porém de altura De altura Ele é menor do que o de Playstation 4 O... 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 O JV vai saber me falar melhor Porque o Playstation é dele, tá? Ele vai saber falar a diferenciação melhor Entre os dois controles Galera, é aquilo A pegada do Xbox Do controle do Xbox Sempre foi melhor Isso aí Não tem nem o que falar, né? Todo mundo Praticamente todo mundo aí Que não tem aquele trend de ser fanboy Nem nada Que é trend chat De console Sabe que a pegada Desse controle aqui É melhor Tanto que o controle Pro do Playstation É uma cópia do controle Do controle da... Da Microsoft E assim Questão De gatilhos Do Xbox Ele... Você se sente mais macio, né? Porque esse aqui Ele é bem durinho Do Playstation Do Playstation 4 Questão de botões também Aqui não tem tanta diferença Não A não ser o L1 O LB O RP dele É bem mais macio Do que o do PS4 Galera Aqui também A gente tem o controle Do Xbox Series X Peguei o branco aí Que esse aqui É do... O preto Ele é do Xbox Series X Mas é só pra vocês verem Galera Que não tem diferença nenhuma Tá só mudar a cor Só mudar a cor Só mudar a cor Beleza Esse aqui É o que veio No Series X No Series S E esse aqui É o do Series X Que veio da Carabunha Como reembolso Tá, rapaziada? Pra quem comprou lá na Carabunha Sabe Com pedir reembolso No e-mail Tá falando lá Tá? Deve ter mandado E-mail pra vocês Já deixem aí embaixo Nos comentários Qual vocês acharam Mais bonito O branco Ou o preto? Eu curti muito o branco Rapaziada Mas eu achei o preto Mais da hora Viu? Você é bem sério Pra vocês O preto ele é muito bonito Tipo assim Pela câmera Vocês não tem noção Tá ligado? Porque vocês estão Vendo um som preto De boa Mas na mão Assim Ele é muito bacana Ele é muito bacana mesmo E aqui os dois Compreando branco Aqui também Do One S Do One S E do Series S Aqui Que muda pouca coisa Aqui Não tem mais esse fundo Aqui na frente Do One S Da geração passada E o John John vai estar falando Agora a respeito De pilha e bateria E tá, rapaziada? É isso Sobre o controle Pois é Vocês devem ter reparado Que o meu controle De Xbox One Tem uma parte preta Aqui E isso não é comum Dos Xbox One S Pelo menos E isso aqui É a minha bateria Do meu Xbox Bateria do meu controle E eu queria falar Muito sobre isso E isso aqui Eu já queria fazer Um vídeo sobre isso Há muito tempo Porque o pessoal fala assim Ah, mas o Xbox Usa pilha até hoje Tá ultrapassado Ok Beleza, usa pilha Usa pilha Mas tem a opção De você comprar a bateria Se você quiser E não querendo Fazer uma guerra Aqui No Playstation É bateria E você não tem a opção De pôr pilha Se você quiser Se você der um problema Na bateria Aqui no Xbox Você pode simplesmente Remover Pôr uma pilha Ou comprar outra bateria No Playstation Por exemplo Você não tem a opção Você vai ter que mandar Para uma assistência Tá ok? Ou ter que desmontar O controle Para poder arrumar E galera Esse negócio Do Playstation Realmente Tipo assim A bateria dele Dura bastante Do controle Do PS4 Não sei Como está Do PS5 Parece que o PS5 Está durando 4 horas Só Pelo que eu vi E o problema É que se a bateria Viciar Ou se ela Inchar Estourar Ali dentro Por exemplo Acabar acontecendo Isso que pode acontecer Se sobrar Sobrar uma sobrecarga O controle Vai queimar Ou então Se você tentar Abrir aquele grus Você Mesmo estragar o controle Para trocar a bateria Uma bateria Do controle Do PS4 Não é barata Está um original A não ser Que você comprar Paraguai E é isso galera A vantagem do controle Se há a pilha É isso Que você pode Colocar a pilha A hora que você quiser Você pode jogar No cabo Também O PS4 Também faz Isso obviamente Mas você pode jogar No cabo Também Sem ter perigo De explodir Nada ali dentro E pode também Estar comprando Uma bateria Beleza galera Só que o John Joe Vai falar a respeito Da bateria Do One S E no controle Do Series S Pois é Eu ia falar Uma outra coisa Sobre bateria Que eu esqueci de falar Essa bateria Eu vou falar Sobre a bateria Em específico Essa bateria Em específico Aqui Até para quem Tiver o Xbox E o One E ainda tiver vontade De comprar a bateria Olha só Já vou falar Essa marca aqui É a BMX B Max Ela não é uma marca ruim Mas essa bateria Em si Ela não é muito boa Tem uma outra Que é essa aqui Essa aqui tem uma entrada Na parte de cima Que fica aqui Ela tem a entrada Na parte de cima Essa bateria Que é desse jeito Ela é horrível Ela dura muito pouco E pode acabar rápido Agora tem uma outra Que a entrada é atrás Essa sim Essa sim durou Eu comprei ela Quando eu tinha Foi em 2017 Ela está lá até hoje E uso de boa Uso de boa Só que eu Infelizmente Eu fiz o vacilo De colocar ela No meu fliperama Aí ela só fica No meu fliperama E ela dura pra caramba Pelo menos Ela dura pra caramba Está lá no meu fliperama E é uma recomendação Que eu queria deixar Para vocês Se vocês forem Comprar essa bateria Eu comprei Eu gastei 15 reais Na bateria E outra coisa galera Que ele mesmo Esqueceu de falar E eu estou lembrando A bateria do controle Do Series S Do One S Não cabe no controle Do Series S Isso é diferente É diferente É que Essa bateria aqui Do controle do Xbox One Ela é menor Tá Vou tirar aqui Eu estou tirando E colocando a bateria Aqui toda hora Ela é menor A entrada dela Que é menor Do que aqui Além de que A entrada também é diferente É igual Do carregador do Xiaomi A do Do Series S É tipo C Agora né E uma coisa Que eu tenho que falar Galera Que é bem paia Que não vem cabo Tá Isso aqui A gente esqueceu De falar no vídeo Do ponto negativo Mas não vem cabo De energia Tá galera Se você quiser Usar seu controle No cabo Você tem que Comprar o cabo Tá bom O cabo dentado Tipo C Que não vem Nem no meu controle Que vem separado Esse aqui Vem na caixinha dele Bonitinho Não vem com cabo Tá bom Isso aí é uma coisa Assim que É uma reclamação Entre aspas Tá galera Tá que nem a Tá que nem a Apple É Tirando o carregador O meio ambiente Essa bolsa Tirando o carregador Da caixa dos iPhones Então é tipo Mas é isso galera O controle Ele é muito bom Tá Nossa Não ficou pior O controle Tipo assim Faltou mais inovação Talvez Faltou Porque Se a gente comparar O avanço Que tem Desse controle Do PS4 Que é muito bom Pro controle Do PS5 Aquilo lá É um outro controle É uma coisa Eu mesmo Tô doido Pra experimentar Que controle Porque tem Que tem Esse negócio Do gatilho Breaker Night Lá Esqueci a palavra E galera Mas Vale muito a pena Se você tiver Um Series S Vale muito a pena Você ter dois controles Tá Que É lógico Se você quiser jogar Com sua galera Aí E vale muito a pena Você tá comprando Porém Não recomendo Você comprar agora não Porque tá muito caro Muito caro O reembolso Da Kabum Que ajudou Que tipo Esse controle aqui Com frente Saiu sempre R$80 Só pra mim Eles deram Composito 331 reais De desconto Porque senão Eu ia ter que pagar R$500 Só nisso aqui Só nisso aqui Esse já é metade De um console Dá pra você comprar Um PS3 No Xbox 360 Com esse controle aqui Tá rapaziada Só pra você ter ideia Que são consoles Muito bons Então é isso De onde eu vou Dar a palavra aí Agora Pois é galera Esse foi o vídeo de hoje Vamos ficando aqui Com esses controle Lindos aqui Eu já tô louco Pra terminar esse vídeo Pra gente poder jogar Tá Só bora E é isso aí Obrigado por assistirem Até aqui Valeu E tchau tchau E tchau